Você acha que vou dispensar cachaça, cê tá doido, cê tá doido Tá pensando que cachaça é de graça, cê tá doido, cê tá doido Vamos curtir e farrear, obrigado amigo pelo convite do bar E tudo fica certo, moço, hoje você tá bancando, mas amanhã rasga o bolso Vamos curtir e farrear, obrigado amigo pelo convite do bar E tudo fica certo, moço, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto Você acha que vou dispensar cachaça, cê tá doido, cê tá doido Tá pensando que cachaça é de graça, cê tá doido, cê tá doido Vamos curtir e farrear, obrigado amigo pelo convite do bar E tudo fica certo, moço, hoje você tá bancando, mas amanhã rasga o bolso Vamos curtir e farrear, obrigado amigo pelo convite do bar E tudo fica certo, moço, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto O que você tá bancando, mas amanhã rasga o bolso A CIDADE NO BRASIL